O que é a mitologia egípcia? Na mitologia, na tradição egípcia, existia uma preocupação muito grande com a morte. Os egípcios conduziam-se pela vida preparando-se para a morte. E o ritual pós-mortem era extremamente complicado para aquele povo. Após a morte, o corpo era embalsamado e ele ficava num tempo de quarentena. Esse tempo de quarentena era um tempo necessário para que a alma do falecido pudesse sair da terra e emigrar até a dimensão do reino de Osíris. Durante esta jornada, durante esse período de quarentena, a alma daquele indivíduo ia repensando a sua vida e até se apresentar no tribunal de Osíris. Quando o indivíduo se apresentava no tribunal de Osíris, o deus máximo do panteão egípcio, ele não tinha advogado de defesa, tampouco tinha promotor. Ele também não tinha possibilidade de argumentar. No tribunal de Osíris era exigido uma única coisa, que aquela alma apresentasse o seu coração. Quando ela apresentava o seu coração, era depositado numa balança. E no outro prato da balança existia uma pena. E o coração daquele indivíduo era pesado em relação à pena. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, indicava a alma de um homem impuro, de um pecador, de um ímpio, de alguém que havia infringido as leis dos céus. E aquele indivíduo era devorado por um deus em forma de crocodilo, chamado Amut, e era carregado para o reino subterrâneo dos sofrimentos, a versão católica dos infernos. Se o coração daquele indivíduo fosse mais leve do que a pena, indicava um coração puro, um coração limpo. Esse indivíduo, então, era agraciado e podia adentrar a casa de Osíris. E aí ele teria direito a permanecer nos céus junto aos deuses. Qualquer semelhança com mitologias futuras não é por acaso, ela é por derivação, cópia, imitação e ajuste. Os hebreus beberam na fonte egípcia, incorporaram muito dos ensinamentos e da cultura egípcia. Neste sentido, quando Jesus, um hebreu, vai falar ao seu povo, ele está dentro de uma tradição mitológica que era comum àqueles indivíduos. Isso explica o fato de, na Torá, a Bíblia hebraica, ter tanta preocupação com pureza e impureza. A Bíblia hebraica, ela tem 365 mandamentos proibitivos. Um mandamento pra cada dia do ano. Um mandamento pra cada dia do ano, dizendo, não faça. Não violente. Não infrinja. Não se comprometa. Tem 218 mandamentos positivos. Um pra cada osso do corpo. dizendo aos indivíduos, faça tal coisa, cumpra tal dever. É sua obrigação. Foram esse conjunto de 613 mandamentos que Moisés vai reunir naquilo que ficou conhecido como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a síntese destes 613. Jesus tem entendimento destes elementos que compõem a Torá. Ele conhece a preocupação dos hebreus com pureza e impureza. Em vários momentos existem as discussões de Jesus com os fariseus, justamente por conta de condutas supostamente puras e impuras. Em determinado momento da vida, Jesus vai pronunciar um enorme discurso. Na verdade, é a única oratória sensulato de Jesus. Essa oratória ocupa todo o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Normalmente, nós só conhecemos o preâmbulo desse discurso. A abertura desse discurso é formada por sete sentenças poéticas. Sete sentenças que ficaram conhecidas como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são o sermão. É apenas o preâmbulozinho, é a poesia que introduziu o discurso, chamado discurso evangélico. Depois de apresentada a parte poética, Jesus vai explicar o que significa aquelas sentenças. Por isso que o discurso é tão bom, ocupando três capítulos no Evangelho de Mateus. Uma das bem-aventuranças diz Bem-aventurados os puros de coração, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque é deles o reino dos céus, está plenamente de acordo com a fonte originária do ensinamento na mitologia egípcia. O indivíduo para adentrar ao reino dos céus, precisa levar o coração puro. Se ele tem o coração puro, ele é admitido ao reino dos céus, na casa do Senhor, na casa dos deuses. E o que significa os puros de coração, ou os pobres de espírito? Puro significa sem mancha, sem mácula, limpo, inocente, casto, esse seria o significado primordial de puro. Como é que isso se dá em termos de pureza espiritual? A tradição normalmente aceita para pureza espiritual é de consciência pura, é uma consciência limpa, é uma consciência isenta de sentimentos de culpa, de remorso, mas é também uma consciência isenta de faltas morais. O verdadeiro indivíduo puro, ele precisa ser puro na sua conduta moral, na sua conduta ética. Nesta conduta, não há espaço para atitudes, comportamentos, ações que impliquem em sentimentos de culpa, de remorso, de ressentimento, de raiva, de maledicência, de inveja, de falsidade, daí a disputa de Jesus com os fariseus que adotavam condutas exatamente opostas. O fariseu pregava uma pureza exterior, mas era sujo interiormente. Daí a fala dura de Jesus chamando os fariseus de túngulos caiados de branco por fora, portanto, pintados de branco como se fossem limpos e imaculados por fora, mas cheios de podridão por dentro. E diz que esses indivíduos não terão acesso ao reino dos céus, à casa dos céus. Para simbolizar este exemplo, Jesus toma uma criança pequena, coloca entre aqueles homens e diz a eles, quem quiser chegar ao reino dos céus, faça-se como este pequeno. seja tão pequeno como esta criança. As crianças pequenas são conhecidas justamente porque trazem um coração puro, sem malícia, sem maldade, sem vícios, sem intrigas. E este é o símbolo de Jesus para adentrar ao reino dos céus. O símbolo veio sendo incorporado ao longo dos séculos. dos céus. Todas as religiões privilegiam a questão da pureza para conquistar o reino dos céus. No século XX, este ensinamento da pureza do coração e simbolizada na criança pequena, recebeu duas leituras extremamente curiosas. A primeira foi feita em 1905 pelo Rotary Clube. E o Rotary Clube tem um lema que diz dar de si antes de pensar em si. E Gante, fazendo uma referência ao discurso evangélico de Jesus, ao sermão das bem-aventuranças, com o enfoque do Rotary Clube, premiou-nos com uma máxima onde ele diz quem não vive para servir não serve para viver. E é este o significado do indivíduo puro de coração. A única forma, segundo Jesus, para alcançarmos a verdadeira pureza de coração é fazendo-nos pequenos como a criança, é colocando-nos como o último na mesa, é colocando-nos em condição de servirmos o próximo antes de sermos servidos. Enquanto estamos servindo ao próximo, enquanto estamos atendendo ao próximo, nós estamos naturalmente abdicando dos nossos interesses, das nossas conveniências, das nossas mesquinharias, ao fazê-lo, estamos justamente subjugando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E neste exercício é que nós vamos nos purificando. Este é o símbolo representado mais tarde na última ceia, quando Jesus lava os pés dos apóstolos. símbolo esse que é repetido até hoje pelo Papa. É também o que sustenta a fala de Jesus quando ele diz que o filho do homem não veio para ser servido. Antes o filho do homem veio para servir. E este é o símbolo de pureza. Para chegar ao Pai é necessário ir a Jesus. para ir a Jesus nós temos que purificar os nossos corações. Para purificar os nossos corações precisamos despirmo-nos do homem velho, vicioso, ímpio, corrupto, que ainda trazemos de eras passadas. Para fazê-lo, e aqui vem uma dificuldade com as palavras, para fazê-lo é necessário esquecer-me de mim, fortalecer o meu eu e trabalhar em benefício do próximo. Aí problema com as palavras. Porque a nossa língua latina ela tem algumas belezas, mas elas também tem umas falências importantes. e a gente acaba confundindo eu ego e egoíso como se fosse a mesma coisa. Um ego forte não é a mesma coisa que ser egoísta. Pelo contrário, o egoísta é um ego extremamente frágil. O egoísta é um ego frágil. É um ego que não tem firmeza. O egoísta ele não confia em si. quem não confia em si não confia no próximo. E quem não confia em ninguém pisa em todo mundo. Porque desconfia de todo mundo. Apenas o indivíduo que confia em si mesmo é capaz de confiar no outro. Quem confia em si não tem necessidade de pisar em ninguém. A força, a violência, o orgulho, o uso hipócrita do poder, do poder material, do poder econômico, do poder militar, é o uso dos fracos e dos covardes. O indivíduo verdadeiramente forte, corajoso, valoroso, ele não precisa subjulgar o outro. Ele pode perfeitamente dar de si em benefício do próximo, porque ele sabe que dando de si para o próximo, ele se torna cada vez mais forte, ele se torna cada vez mais seguro da sua própria condição, da sua própria autonomia. Quando nós fortalecemos a nossa estrutura, nós aprendemos a olhar para nós mesmos com coragem, com determinação, voltamos o olhar para o nosso íntimo, encaramos na linguagem junguiana a nossa sombra, na linguagem mitológica do cinema, encaramos o lado negro da força que habita em cada um de nós, neste exercício, eu encontro os meus vícios, as minhas máquinas, as minhas imperfeições, eu encontro os meus medos, aprendemos instintivamente pela evolução, que quando estamos com medo, nós temos duas maneiras de reagir, ou fugir, ou bater, instintivamente, à medida que fomos evoluindo na escola, cada vez que tínhamos medo, aprendemos a bater cada vez mais violentamente, por isso que animal acuado avança, todo animal acuado avança, ele agride cada vez mais violentamente, esse instinto ainda está em nós, e isso fala do quanto somos frágeis, quando voltamos o olhar para nós, nós percebemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e nesse momento, percebemos o que precisamos trabalhar para superar, precisamos libertar-nos dos nossos apegos, se eu sou apegado às coisas, eu tenho medo de perder as coisas, se eu tenho medo de perder as coisas, eu vou agredir qualquer tipo de ameaça para preservar aquilo que eu tenho, e aí nós reagimos de forma agressiva para preservar aquilo que achamos que é a nossa posse, explica, um dos primeiros mandamentos do budismo, que prega justamente o desapego, só pode dar de si, quem não tem medo de perder nada, eu não vou me entregar ao outro se eu tenho medo de perder, se eu tenho medo de perder, eu vou me conduzir pela vida como a Luzia, apavorada porque vai perder o santo, porque Luzia nunca aprendeu o que é amar, Luzia nunca amou, tudo que a Luzia tem é medo, é posse e é apego, é desesperada, quanto mais desesperada, mais violenta ela fica, daí as atitudes violentas, agressivas, de partir para o ataque, porque ela é um ego fraco, covarde, com medo, com apego, com sentimento de posse, nós não somos donos de nada, absolutamente donos de nada, muito menos somos donos do próximo, enquanto estamos usando o pronome possessivo para nos referirmos ao próximo, a coisa está complicada, porque o telefone não é meu, é meu, comprei, e posso fazer com ele o que eu quiser, jogar fora, destruir, dar de presente, esquecer na gaveta, desligar, agora, a patroa não é minha, a patroa está comigo, mas não é minha, não tem como controlar, não tem como dominar, ou eu confio no amor que eu tenho por ela, e coloco-me a serviço dela, ou eu jamais vou conseguir construir uma relação verdadeira com a patroa, se eu confio no amor que eu tenho pela patroa, eu não preciso dominá-la, eu não preciso botar cabresto, eu não preciso sufocar, vigiar, eu não tenho por que ter ciúme, porque ao aprender a amar e confiar no meu amor, eu vou pôr em prática o lema do Rotary Club, dar de si antes de pensar em si, se eu confiar no meu amor pela patroa, eu vou pôr em prática o lema na leitura do Gandhi, eu vou viver para servi-la, porque se eu não puder servi-la, eu não sirvo para a dona patroa, e neste sentido, eu abdico dos meus interesses, conveniências, mesquinharinhas para atender a dona patroa, em vez de jogar bola e jogar futebol com os mano, eu vou acompanhá-la na feira sábado de manhã, ao invés de sair com a turma para tomar uma cervejada, eu vou ouvi-la de noite sobre o relato do que o Pimpolho e a Letinha fez, deixou de fazer, aconteceu, e que tem que ser reparado no dia seguinte, e desta forma, eu vou servindo-a a cada momento, estando do lado, ouvindo, amparando, assistindo, auxiliando, servindo, socorrendo, sustentando, e enquanto eu estou servindo ao próximo, eu vou abdicando dos meus vícios, das minhas mazelas, dos meus interesses, dos meus caprichos, eu vou me desapegando de mim mesmo, e quanto mais eu desapego das coisas que eu quero, mais eu me encontro em mim mesmo, mais eu me encontro limpo, puro, sem mistura, sem interesses, sem contaminações, sem outras paixões, e quando eu me livro das paixões, eu encontro um verdadeiro amor, problema de novo com as palavras, se nós tivermos curiosidade de buscar um dicionário grego, nós vamos ficar apavorados com a palavra paixão, no grego, não existe nenhum valor positivo à palavra paixão, todo significado de paixão em grego é negativo, é por isso que a palavra paixão em grego, patós, dá origem à palavra latina patologia, para quem não está acostumado com a palavra, é a palavra da ciência médica, que designa o estudo das doenças, um apaixonado é o cara doido, literalmente, os mais cruéis vão dizer que um apaixonado é burro e cero, também, também, porque o verdadeiro amor precisa ser lúcido, os gregos tinham três palavras para amor, a primeira era eros, daí erótico e erotismo, é o amor sensual, literalmente, carnal, a segunda palavra que os gregos usavam para amor, era filia, que significa fraternidade, irmandade, a terceira palavra dos gregos para amor, era ágape, o amor que Jesus prega, é ágape, mas Jesus entende que nós só chegamos a ágape através da fraternidade, daí o ensinamento de tornarmos irmãos, se tornamos irmãos, nós temos que aprender a construir as nossas relações na horizontalidade, na horizontalidade, relações ficam iguais, não existe o maior e o menor, não existe o superior e inferior, não existe o dono e a posse, a propriedade, numa relação entre irmãos, numa relação entre iguais, os direitos são iguais, mas os deveres também, e nesta relação entre irmãos, o compromisso de dever é maior que o compromisso de direitos, porque irmãos tem uma relação vertical com o pai, e na relação vertical com o pai, o primeiro dever do filho, para com o pai, é acatar os mandamentos e a vontade do pai, e os mandamentos e a vontade do pai, diz, amai-vos uns aos outros, portanto, o dever de amar os meus colaterais, se impõe a qualquer outro suposto direito que eu imagine que eu venha a ter, se o dever de amar os meus colaterais se impõe aos imaginários direitos que eu penso que eu tenho, eu tenho antes de tudo, o dever de amar, amparar, auxiliar, assistir, socorrer, sustentar, servir, a todos aqueles que estão ao meu lado, e desta forma, eu vou cumprindo o mandamento maior, segundo a própria leitura de Jesus, amar ao próximo, como a si mesmo, e a Deus, sobre todas as coisas, e é aí que nós temos que ajustar a nossa conduta, assim como aconteceu na época de Jesus, estamos inseridos em meio a uma sociedade farisaica, vivemos numa sociedade farisaica, todo mundo sabe bater no peito e exigir os seus direitos, ninguém protesta pelos seus deveres, se todos nós continuarmos exigindo os nossos direitos, todos nós vamos acabar famintos, sedentos e nos porque se eu estou preocupado com o meu direito, eu tenho direito a minha roupa limpa, lavada e passada, eu tenho direito a minha comida na mesa quente e pronta, eu tenho direito ao meu agasalho, mas se todos os meus colaterais exigirem os seus direitos da roupa limpa e passada, da comida quente na mesa e do agasalho, quem é que vai lavar e passar a roupa? Quem é que vai cozinhar? Quem é que vai prover o abrigo? É a versão moderna do lema draconiano, do olho por olho, dente por dente, por isso que teve que ser abonido, porque olho por olho, dente por dente, todos acabam cegos e banquelas, não sobra ninguém, se todos exigem seus direitos, ninguém tem dever, se ninguém tem dever a cumprir, estala-se a anarquia, e na anarquia, ninguém tem nada, todos perdem, numa sociedade onde os indivíduos compreendem seus deveres, onde os indivíduos assumem seus deveres, e onde os indivíduos dão pleno cumprimento aos seus deveres, todos terão de tudo, porque ninguém será pesado a ninguém, cada indivíduo trabalhará para ser autônomo e independente, cada indivíduo estará pronto a auxiliar os seus colaterais, os indivíduos estarão construindo uma verdadeira rede de fraternidade, nesta comunhão fraterna, nada faltará a ninguém, todos terão de tudo, e todos neste momento estarão verdadeiramente vivendo no paraíso, vivendo no reino dos céus, daí a fala complementar de Jesus, que diz que bem-aventurados os puros de coração, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, onde todos são puros, onde todos estão fraternalmente unidos, todos estão cumprindo seus deveres, todos estão saciados, então é uma parabolazinha, uma historiezinha interessante, para traduzir numa imagem o ensinamento de pureza de coração e o ensinamento de servir ao próximo, quem não vive para servir não serve para viver, um homem puro de coração, ele no final da vida começou a ficar preocupado com o seu destino e ele quis saber como é que era o céu e o inferno, como ele havia se conduzido com justiça até aquele momento, foi dado a ele o direito de visitar o céu e o inferno, em primeiro lugar, ele foi levado ao céu, chegando no céu, ele encontrou todos os indivíduos do céu calmos, serenos, pacíficos, em conversações fraternas, amigáveis, todos bem nutridos e satisfeitos, no meio do céu existia um enorme caldeirão e nesse caldeirão tinha uma sopa bem quente sendo cozida, depois ele foi levado ao inferno, quando ele chegou no inferno, ele encontrou anarquia completa, as entidades do inferno famintas, despidas, medrosas, agressivas, batendo-se umas com as outras, ameaçando-se todas umas com as outras, e no meio do inferno, um caldeirão com uma sopa sendo cozida, aí ele não entendeu nada, aí ele virou para o comentário e perguntou, mas o céu e o inferno são iguais, só tem um caldeirão de sopa cozida e mais nada, porque que num estão alimentados e pacificados, no outro estão famintos e brigando, é porque você ainda não viu o tamanho da colher que serve assim, aí ele levou o homem para conhecer a colher que servia a sopa, a colher era enorme, era gigantesca, a colher exigia o trabalho de vários homens numa ponta para manipular a colher, tirar a sopa e servir o irmão que estava distante, depois que havia servido o irmão que estava distante, aí tinha que trocar a colher para o outro lado, para que o outro lado fizesse o mesmo movimento, no céu os indivíduos estavam dispostos a servir o companheiro distante antes de si, no inferno todos exigiam o direito de serem servidos em primeiro lugar, onde está se servindo o companheiro em primeiro lugar, antes de pensar em si mesmo, esses indivíduos encontram a paz, a alegria e a felicidade, porque esses indivíduos se ajustaram ao ensinamento do Cristo, onde os indivíduos adotaram a conduta faraizaica de pensar primeiro em si e exigir os seus próprios direitos e todos brigando pelos seus próprios direitos, achando que deveriam ser servidos, ao invés de servirem, todos padeciam fogo, ninguém era devidamente alimentado, está em nossas mãos definirmos qual vai ser a nossa postura, nós vamos servir ou vamos exigir sermos servidos, servir ao próximo não exige mais nada, é uma deliberação íntima, eu escolho servir ao próximo, eu vou dar de mim benefício ao próximo, como eu vou fazer isso? Simplesmente cumprindo os meus deveres onde quer que eu esteja, cada vez que eu estou cumprindo o meu dever, onde quer que eu esteja, na família, na sociedade, na profissão, na coletividade, eu estou servindo ao próximo, cada vez que eu estou cumprindo com o meu dever, eu estou tirando o ônus do ombro de alguém, se eu lavo o prato que eu jantei, eu alivio a carga da patroa, se eu penduro a toalha molhada no varal, eu alivio a carga da patroa, se eu carrego a sacola na feira, eu alivio a carga da patroa, se eu cumpro com os meus deveres no trabalho, entrego os meus relatórios, dentro do prazo e dentro do tempo, eu não sou precarrega dos meus colegas, se eu cumpro com as minhas metas, cumpro com as exigências pertinentes à minha função, dentro da empresa, eu alivio para todos os meus colaterais, se eu cumpro o meu dever na coletividade, agindo como um bom cidadão, respeitando as leis e cumprindo os meus deveres civis, eu alivio a carga para todos os meus companheiros, na medida em que eu desonero estes companheiros de compromissos que eventualmente eu deixei de arcar, porque quando eu deixo de fazer aquilo que é a minha obrigação, alguém vai ter que fazer o dele e o humilho, e aí vai ficar muito mais pesado para o povo, e se todo mundo deixar de cumprir com as suas obrigações, ninguém vai ter absolutamente nada, portanto, a maneira de cumprirmos o ensinamento do Cristo, é simplesmente cumprirmos com os nossos deveres onde estivermos, servir ao próximo, não vai exigir atitudes heróicas de cada um de nós, os tempos heróicos já passaram, agora é o tempo do trabalho da formiguinha, do trabalho pequeno e individual, mas que só aparece na malha coletiva, é por isso que a sociedade é o reflexo dos indivíduos, uma sociedade egoísta reflete indivíduos egoístas, se queremos uma sociedade fraterna, amistosa, solidária, pacífica, precisamos de indivíduos com os mesmos quesitos, estes indivíduos serão aqueles homens puros de coração, que no ambiente que estão, estão ali para servir os seus semelhantes, é preciso lembrar que Jesus não curou todos os doentes, nem da gariléia, muito menos da palestina, muito menos do mundo, é preciso ter em mente que Jesus não abriu os olhos de todos os cegos, não limpou o ouvido de todos os surdos, e não fez caminhar todos os paralíticos, mas Jesus fez a parte que estava ao alcance dele, Pedro fez a que era da sua competência, Paulo o idem, Tiago o idem, João o idem, e assim todos os demais que resolveram seguir o caminho, se estamos na trilha de Jesus, então a nossa trilha está em servirmos aqueles companheiros que estão ao nosso lado, dentro da medida das nossas forças, dentro da medida dos nossos deveres, em servindo o próximo, nós estamos purificando o nosso coração, purificando o nosso coração, quando chegar a hora de retornarmos a casa espiritual, retornaremos a casa espiritual com um coração puro, e este coração puro, franqueará a nossa entrada à casa do reino de Deus, possamos ter sempre em mente o exemplo de Jesus, e a exemplo de Jesus sigamos-lhe os passos, servimos a todos aqueles que estejam à nossa volta, hoje e sempre. Mestre Jesus, mais uma vez que agradecemos Senhor, as palavras de conhecimento e responsabilidade, e acima de tudo Mestre, te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal, e sem ter o recurso total em nossas mãos, nós não poderíamos agir de maneira acontenta na expansão do amor universal, porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto às nossas mãos. Senhor Jesus, se connosco para que transbordem de amor, não de gestos, as nossas mãos, para que os nossos braços ao se levantarem abracem o nosso semelhante com o nosso pensamento e sentimento, não com os nossos braços. Senhor Jesus, se connosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma certeza enorme de calor e de amor. Se connosco, Mestre, para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos, mas sim de colaboração e de amor. Se connosco, Mestre, através do passe, do verbo, da encircificação, para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor. ser conosco, Mestre, hoje e sempre. amém. Mestre, amém. Obrigado.